No Pergunta é o AAA de hoje eu respondo o Breno Marco. A pergunta que ele enviou chegou em um dos nossos grupos de WhatsApp e a pergunta dele é a seguinte, eu tenho encontrado vários reportes trazendo tendências para o segundo semestre de 2020, para 2021 e até para esse mês. A pergunta é, como é que eu separo o que é tendência do que é especulação? O que que vai ser importante de fato para o meu negócio e em quem eu posso confiar? Breno, essa pergunta é absolutamente essencial. Inovação é o que nós chamamos de o que é uma tendência e o que é uma curiosidade e a todo momento nós somos bombardeados com lançamentos tecnológicos que parecem fascinantes, mas anos depois nós entendemos que não passava de uma curiosidade, de sim um avanço tecnológico, mas que não teve aderência nenhuma do mercado. Com relação aos reportes, eu acho que parte da resposta está na sua pergunta. Antes de tudo é preciso ter muita clareza de quais fatores são importantes para o seu negócio, para o seu mercado. Então muitos empresários acabam olhando tendências de open banking, tendências de blockchain, criptomoedas, muita coisa que está acontecendo, mas no final aquilo tem uma aderência muito pequena com o seu negócio. Ou pode acontecer também o contrário, passar batido algo que é fundamental, inerente para o core do seu negócio e você de repente não está acompanhando. Então antes de tudo, para se informar, nós temos que ter muita clareza do que nós estamos procurando e quais são os fatores que de fato impactam a vida das nossas empresas e dos nossos consumidores. Com relação a essa separação do que de fato é tendência, eu diria que nesse momento, em 2020 e também 2021, com relação a todos esses reportes que você está lendo, eu gostaria de voltar no tempo. Lembre-se de todas as perspectivas na virada 2019 e 2020, traçando um ano que nós teríamos um pujante crescimento no Brasil, muita integração das economias globais, enfim, era 2019 com alguns ajustes. E nós estamos vivendo o ano mais inédito da história. Traduzindo, todos esses reportes estavam, em grande medida, errados, porque as premissas mudaram. E aí, o que se tornou fundamental em 2020? Capacidade de leitura rápida e adaptabilidade. E eu acredito que no final de 2020 e 2021, essas continuam sendo as prerrogativas. Acompanhar tudo muito de perto, mas sendo pragmático e adaptando o seu negócio enquanto as coisas acontecem. O que não quer dizer que planejamento não seja importante, muito pelo contrário, sempre nós temos que traçar esse horizonte de médio e longo prazo, mas cada vez mais com atenção no que está acontecendo agora. Essa diferença tem a ver com o que de fato está sendo usado pelo seu consumidor. Nós temos adição de muitos comportamentos, muita mais gente online, meios digitais, pagamentos, novos modelos de negócio, adoção de tecnologia, mas no que eu acredito é que nós teremos uma combinação sábia entre o que tínhamos em 2019 com 2020. Então, cuidado com os exageros. E para você que quer saber muito mais sobre como filtrar uma tendência, como usar essa lente em que você estabelece os fatores críticos de sucesso para o seu negócio, consegue acompanhar o desenvolvimento da tecnologia e traçar um plano que seja realista, o AAA está promovendo uma imersão, uma certificação e mentoria comigo. Ela acontece entre 15 e 29 de outubro, serão quatro encontros ao vivo em que eu vou trazer conteúdo inédito, principalmente quais são as tendências que de fato serão aplicadas no final de 2020 e 2021. Porque você sabe, para decolar em 2021, não é lá que você vai se planejar, é agora, para que lá você esteja na fase de execução. Além desses quatro encontros ao vivo, nós teremos duas mentorias coletivas e você tem a chance de também fazer mentoria individual. Então, eu e você falando sobre o seu negócio, construindo esse plano juntos. E para saber mais, entra no Instagram do AAA, é arroba aaa.inovação, inovacal, ou no nosso site, que é o aaainovação.com.br. Lá você encontra todos os detalhes, que lote que está aberto e nos vemos na metade de outubro para falar sobre quais são as tendências que vão acontecer de verdade.